Big Brother, Angola, Angola, Angola Big Brother Hoje vamos falar para o Larama. Ele falava de si mesmo na parábola do tesouro. De lugar, ó. Não é que isso se pode fechar, mas se podemos evitar, vamos evitar. Vocês sabem o que eu ia deixar tomar a meta de propósito? Acham isso? Isso pra mim na nossa cabeça. Achamos, calma. Vamos lá chupar sabão. Contigo tudo acha? Cala tu, Verde. 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 Deixar a torneira aberta. Cala tu. Verde comigo, pai. Seu Verde. Vocês são Verde. Quebrar a regra da violência só por cinco minutos. Ah, é rápido. Ele dizia, vamos desligar as camas por cinco minutos. Eu também estou gostando disso. O Rapino, só cinco minutos. Deixar a torneira. Deixar a torneira aberta. Deixar a torneira aberta. Você tem bom? Não tem tipo um massacre. Me entendo ainda. Nunca quebrar a regra. Vou te dormir! Eu vou te amarrar, você deu uma surra no meu palco, você vai rir. Eu vou te dizer sincero, você não me faz nada. Eu te parto. Eu te parto. O que eu te parto, Laram? 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 Não vai ter ninguém que vai te ver. Você sai escondido. Não vai ter ninguém que vai te ver. Está vendo? Eu te ligo. Eu te ligo, moço. Tá vendo? Eu te ligo. E eu não te aboço de bater, você não é saco dos dois de uma vez. Porra, garante! Essa sua boca que vocês têm. Eu tenho muita técnica de luta. É o cacassuco que te dou. Você tem técnica do cérebro mexer. Você não atende nem um só. Tipo bigorne. Você não atende nem um só. Você tem técnica de luta. Você e o maçã que só vai porra, só vos bato. Já bate a luta. Laram. É o mesmo que é verdade. 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 O último é que ele partiu os torno. Olha, era assim tipo binto. Luta, não é força, gente. Não sei, tio Forré, ele não falava assim. Pode espremar. É o cacassuco mesmo que eu ia lutar. Ele nunca mais se põe em pé. Ele põe a colônia. Olha, oi, essa pessoa não despreta. Ele põe a garante. Eu só vou te bater. Eu vou te bater em mengalha. Ele partiu os torno. Ele põe a garante, eu vou te bater em mengalha. Ele põe a garante. Ele não vai me arruinar. Ele vai me arruinar. Ele vai me arruinar. Ele vai me arruinar. Amor, ele vai me arruinar.